E aí gente, tudo bom? Tô com o botão de dente? Tô com o botão de dente? Gente, eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim aqui no canal A primeira vez que eu tô fazendo um vídeo com produtinhos Que eu ou adquiri recentemente ou nunca usei Na verdade todos foram adquiri recentemente, mas alguns eu já tinha usado E viraram meus favoritos Outros eu estou usando aqui pela primeira vez com vocês São produtos bem baratinhos, produtos muito legais Que vocês podem encontrar em qualquer lugar com facilidade Principalmente pra galera de Salvador Quem foi de Salvador, eu digo aqui no vídeo onde foi que eu consegui esses produtinhos muito baratos e muito bons Antes de começar o vídeo tutorial, deixa logo o seu like pra mim porque ajuda muito no canal Se inscreve aqui se você não... se você... Se inscreve aqui se você for novo ou nova Obrigada As minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem Tá bom? Então, vem pro vídeo Bom, uma das coisas que eu ganhei lá do Estúdio M A maioria das coisas é Ruby Rose, tá? Graças a Deus, né? Porque aí fica baratinho Foi essa paleta de corretivos Essa aqui pra peles morenas e negras Ó, olha que cores coringas Então o que eu vou fazer? Vamos começar, né? Vamos ver o que vai dar essa aqui O espelho Não temos espelho Vou usar esse pequeno espelho Eu vou dizer pra vocês uma coisa Eu nunca usei, como vocês podem ver, nada do que eu vou mostrar pra vocês agora Tô usando tudo de primeira mão Então vamos fazer testes, tá? Eu nem sei quais são as cores dos corretivos Vou vir aqui nesse mais laranja, que é o último Já tô com o rosto todo hidratado, tá gente? Eu preciso hidratar muito, senão quem vem o bicho pega! Eu vou vir aqui com ele Nas minhas olheiras Alimentado Alimentado Isso é uma coisa que eu sempre falo Eu vejo muita gente Eu não vejo nem fazerem isso com laranja, né? Que eu acho que eu tenho um pouco de medo de corretivo laranja Mas eu vejo muitas pessoas fazerem isso com corretivo amarelo Fazer essa região da iluminação toda com amarelo Gente, corretivo colorido É pra correção, o nome já diz Pra correção de cores Então não precisa fazer esse amarelão aqui, entendeu? Você não vai, maluquice Tá, agora eu vou ver aqui se tem algum que eu consiga usar mais claro Vou pegar o primeiro, que ele é meio amareladinho Deixa eu ver se eu consigo fazer a cobertura desse laranja aqui Não é meninas? Damos um pra vocês verem Ah, melhorou, hein? Melhorou! Tô fazendo tudo com mãozinha pra facilitar, hein? Mas ó, com o amarelinho por cima do laranja Eu já criei um, tipo, um subtom de pele Que é muito legal como correção, ó Ó como as olheiras já deram uma boa diminuída O bi-rose, viu, galera? Ó, já deu uma boa amenizada, não foi não? Gosto Não sei se dura, né? Que eu nunca usei Vou testar hoje Mas uma cobertura de olheira, basicamente, a gente começa assim Ó, como eu não comprei nenhuma base lá Nenhuma base ultimamente Eu vou usar a última base que eu descobri Que eu tenho usado muito Essa aqui, só que não é a primeira impressão, tá? Eu não comprei nenhuma base depois dela Que é conta-gotas da quem... Desberinice Estou apaixonada por essa base Amando real, real, real A minha cor, que eu sei se vocês perguntam É a 6, tá? Vou passar ela aqui Gente, melhor base Dos últimos tempos Quem dizberinice Minha filha, se um dia você me descobrir Pode me mandar um carregamento disso aqui Cobertura maravilhosa Textura muito confortável O corretivo que eu tenho usado pra iluminar Depois que eu uso a base É o L4 Da Ruby Rose Eu já estou enlouquecida com os corretivos da Ruby Rose Pra mim são os melhores da vida Principalmente levando em consideração o quanto ele custa Lá no Estúdio Amy Que foi onde eu peguei os corretivos Que eu tô muito viciada Ele custa 9 reais 9 reais Então, quando eu não quero sair com nada Só com corretivo Eu uso o L3 Quando eu faço toda a maquiagem E depois eu quero iluminar Eu uso o L4 Porque estranhamente o L4 é mais claro que o L3 Não sei porquê Então, como eu já tô usando eles há algum tempo Eles não são novidades pra mim Tá na categoria aí de produtos recentes Mas não que eu tô testando aqui com vocês Eu já sei como eles se comportam Eles têm muita cobertura Eu tenho gostado muito, 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 muito Muito, muito deles Não vale a pena Se você não for de Salvador Procura os corretivos Naked da Ruby Rose Que você não vai se arrepender aí na sua cidade Tá? Então, ó Vou dar uma espalhada Eu sempre trago pra cá, ó Pra abrir o nariz Gente, olha a cobertura disso Meu Deus! Por enquanto é isso, tá? Vamos agora Vou pegar mesmo o paletinho de corretivos Vamos ver se dá certo, né? Vou pegar esse tonzinho mais escuro aqui Eu acho Para fazer contornos no rosto Vou ver se essa cor aqui dá reg Eu queria tanto esfermar Eu quebrei todos os meus espelhos Todos Então vamos lá? Contorno Eu sempre venho aqui Nessa raizinha de cabelo Vejo como é que a cor vai se comportar Olha, menina Será, gente? E aí eu começo a esfumar Não sei se no vídeo vocês estão vendo Mas ele espalha muito bem E deixa só uma nuancesinha assim Que é exatamente o que eu gosto Porque depois a gente vai selar esse creme Então eu não gosto muito de pesar nessa hora Como a gente sela depois com pó Eu não gosto de pesar no creme Porque senão eu acho que fica muito depois de, sei lá Não gosto Ai, gostei disso Ai, o que eu faço agora? A pele tá aqui, né? Absorvendo todas essas coisas que a gente fez por enquanto Então O que eu vou fazer agora? O pó Esse pó Eu fiquei muito ansiosa pra receber ele Porque é um pó da Arela Da coleção de Renata Mais E eu sou muito fã do trabalho dela Eu acho ela muito competente E ela fez um vídeo falando muito, muito bem desse pó dela Meu Deus, se eu não gostar Eu não sei o que eu vou fazer Não é um pó caro Não lembro exatamente o preço Mas, pra dizer agora Mas eu vou sempre colocar o valor que eu tô usando aqui na tela Então eu lembro que não era um pó caro Mas também não era um pó barato Mas ele promete milagres Então eu vou me ver o que que eu ia fazer aqui na minha pele O que eu vou fazer? Toda vez que eu vou passar pó Como eu tenho essa região de olheira muito marcada E muito, muito ressecada Ela sempre craquela muito o produto Antes de passar pó Eu faço o seguinte Eu volto com o corretivo Sempre líquido Esse último agora não precisa nem ter cobertura Pode ser qualquer outro que você quiser Só pra voltar a molhar esse aqui Como se eu quisesse dar uma última hidratada Sim, hidratada, né? Uma molhadinha última Nessa coisa aqui Então, o que que eu vou fazer agora? Tô nervosa Eu vou espalhar de novo Pra umedecer essa área toda novamente E quem me conhece sabe que eu gosto muito de umedecer a esponjinha Pra poder pegar pó Porque eu acho que deixa Acho não Deixa mais fino o pó Eu tô usando muito esse Final Touch da RinoD RinoD, não sei como é que fala Também vim de lá no Estúdio M Custa R$35,00 É tipo o irmão baratinho do Fix Plus Tô amando muito Eu vou dar uma borrifada aqui Na mesma esponja Só que aqui tá o produto cremoso Eu vou botar o pó aqui Então eu dou uma borrifada nela E pegar esse pó doido aqui, entendeu? Dizendo Renata Que é um pó que se adapta a todas as pelas Vamos lá, Renata Tô bicha rosa Tô com medo disso Ó, uma coisa que eu já tô percebendo É que ele realmente matifica na hora Ele tem uma coisa de matificação Que é bem instantânea Assim, você vê na pele Enquanto ele matifica Eu tô achando que ele não tá translúcido Ele tá translúcido? O que vocês acham? Vocês acham que alterou a cor? Tô achando que me deu uma clareada Né? Essa coisa de pó rosinha Chega a hora que esse rosinha aparece, tá? Calma aí também Mas como ela diz que se adapta Vamos esperar Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance Tá? Vou dar uma chance a você Vou botar aqui o outro lado Dizendo que eu tô passando E tô deixando a área do contorno aqui, né? Vou aproveitar logo pra selar esse aqui O olho em cima Não sei ainda o que eu acho disso Não sei ainda Antes de aplicar Já botei o pó Vou dar mais uma borrifada De decidar esse Agora Faro Touch da Rino D Que na verdade é uma bruma finalizadora Mas você pode usar antes, durante, depois da maquiagem Não tem problema nenhum Vou dar uma borrifada aqui Muito cheiroso Au! Por quê? Porque eu quero ver se essa pele dá uma Nesse pó, entendeu? Que eu não sei se tá Ai, meu Deus Ai, voltei Ó, voltei Vou fazer o seguinte A última paleta que eu comprei Foi da Ruby Rose também Foi de... Essa aqui de contornos, blush e iluminador Também tem lá no Studio M Mas essa aqui eu nem comprei lá E me arrependi amargamente Porque eu paguei caríssimo por uma paleta Que é quase a metade do preço Mas vamos deixar isso pra lá Então eu vou usar aqui esse Burn It Amber Que é esse daqui, ó Da paleta Vou usar ele pra fazer os contornos Eu sempre dou o toque Depois eu dou uma só parada de germes Vai sair o excesso E aí vamos ver aqui Como é que isso vai se comportar A minha cara parece uma barba Vocês não veem daí Mas meu Deus Eu tenho uma barba Eu vou dizer uma coisa pra vocês A Ruby Rose Ela é dividida entre antes de Mari Maria E depois de Mari Maria Depois que eles, não sei Definiram ela como garota de propaganda Que ela abraçou mesmo a marca Meu Deus do céu Tão maravilhosos demais Esses produtos Demais mesmo Tipo, nada Não deixa faltando nada, viu? Ó Gosto Como se vocês fossem Me responder Já tô ouvindo problemas com o pó De blush Eu vou pegar um que eu peguei Vou pegar um que eu peguei lá Vou pegar um que eu peguei lá Que é da Ruby Rose Inclusive tá lacado Que eu peguei lá no Studio M também Vou deixar o preço aí na Na tela Esse é o tom Quatro Ele é o tipo Ai, ele é muito maravilhoso Gente, olha isso aqui Garotas Gente, não sei Ele é lindo Doida pra testar Vamos ver Vamos ver Com medo Que eu não sei como é a pigmentação dele Medo Vamos lá Vocês estão vendo isso? Eu sou filha Se concentra Se concentra Nesse blush Que ilumina Acho que eu tô odiando o pó De Renata Mas a gente chega lá Nesse blush Cala a boca Ih, rapaz Ruby Rose Me nota Ruby Rose Me nota Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou te falar Um blushzinho Que ilumina Tem seu lugar Viu? Olha isso Olha isso, gente Gostei muito Muito, muito, muito Agora eu vou testar A paleta de iluminadores A paleta É muito incrível Ela se chama Não sei Ruby Rose Light Highlight Palette Que é essa daqui Ó Essa paletinha Acho que eu vou usar a caramel Ou a chocolate E só que esteja mais ou menos limpo Pra gente não ter alterações Gente, eu acho que eu chovei as cores Acho que eu vou pegar a chocolate, tá? Vamos testar a chocolate de hoje Vou pegar essa aqui A chocolate Tá? Medo Vamos ver Brasil Vocês estão vendo isso? Ou é só eu? Ou eu tô maluca? Vou até tirar acesso Gente O que é isso? Tô passada Eu vou até parar Pra... Gente Eu tô um pouquinho chocada Um pouquinho chocada Com esse negócio aqui Vocês estão ouvindo isso? Eu tô me chocada Os últimos... Acho que o último item Recente que eu peguei Foi essa paletinha lá Com eles também Do Estúdio M É uma paletinha Uma... Praticamente uma imitação Da Huda Beauty Então quem tem muita vontade De ter um Huda Beauty A gente sabe que a gente não pode Já colega Quer dizer, né? A gente é vírgula Eu não posso Se você puder Deus te abençoe a mim Não desempare Entendeu? Eu não tô podendo Tá até lacrada Vamos dizer que eu tô ouvindo Realmente nem... Não sei nem como A pigmentação Nada dela Eu só sei que as cores São lindíssimas Ó Ela é assim Pretinha Muito Huda Beauty Eu nem acho Huda Beauty Ai, tem um pincelzinho Que eu já derrubei E olha essas cores Olha essas cores Não sei nem o que eu vou fazer hoje Não vou fazer uma coisa muito não Que a gente não sabe o que vai acontecer aqui Então vamos lá Tô nervosa Tô nervosa Vou pegar primeiro Vou pegar esse rosinha aqui Vou pegar esse rosa aqui, ó Esse Esse aqui Vamos ver O que vai acontecer com ele aqui Usando meu côncavo, gente Aqui dá um zoom Tá vendo? Como o pó deu uma craqueladinha aqui, ó Meio que saiu Foi isso que eu não gostei Mas vamos lá E vou trazer pra fora também Isso aqui, ó Foi uma mordida de muniçoca Você acredita? Vou pegar essa corzinha aqui, ó Essa daqui Não sei explicar o que cor é Esse tipo Uma sala Tô com um pincelzinho menor Que eu quero concentrar mais essa cor, tá? Agora eu vou pegar Não sei Vou pegar esse Rosa gold aqui, ó Esse daqui Vou pegar agora Esse clarinho daqui, ó Esse segundo aqui Vou voltar pra uma sala Pra reforçar esse côncavo Toma dúvida se eu faço a parte de baixo Ou se eu deixo assim E isso Eu queria fazer Porque como craquelou muito, ó Tá vendo? Fica aparente Eu não gosto disso Deixa eu passar o rímel logo Esse aqui é aquisição velha também Não é nada de novo Vou fazer o seguinte Eu vou ali colar o cílio E volto Com a minha decisão Se eu vou fazer alguma coisa embaixo ou não Ó Decidi o seguinte Já voltei com o cílio Esse cílio, inclusive Eu não dava nada nele Eu tinha que ter um helhão tempão Cadê um real nele? Eu achei ele bonitinho, menina Vou pegar aqui Um lapizinho beige Dar uma acendida aqui, ó Eu gosto desse aqui Porque ele não é tão branco Esse aqui é da Bittar Vou aqui pegar Acho que vou pegar esse tonzinho daqui, ó Um marronzinho mais clarinho Fazer ele aqui Embaixo Pra dar uma disfarçada Nessa Craquelada que deu aqui do pó E agora eu vou caprichar no rímel Inferior Pra poder ver se os meus cílios Tampam o pó mais pesado aqui embaixo Que deu a craquelada Pra quem nunca ouviu falar no estúdio M Eu tô sempre lá É lá que eu faço a minha sobrancelha com Lari Se você nunca ouviu falar no estúdio M Provavelmente você não me segue Me segue lá nas redes sociais, tá? Tão todas aqui na tela Ó como dá uma tampada Tá disfarçada, né? Vou botar aqui um pouquinho Pra unir meus cílios Dá uma levantada E de batom Ah, e de batom nada Peraí Eu esqueci de fazer o contorno do nariz, gente É porque eu não comprei nada pra nariz ultimamente Eu só uso esse aqui Para de vir aqui pra casa Eu basicamente só uso esse duozinho da Conteograma Que nem tem mais o nome de tão velhinho que ele é Que é o Sankis Opaco Light Shine Acetinado É um duo de contorno com iluminador E eu uso muito esse contorninho deles Porque é um marronzinho frio É exatamente o que eu gosto de fazer o nariz Um marronzinho mais frio Basicamente eu sigo O desenho natural do meu nariz E uno aqui A sombra Tá? Não tem nenhum segredo não O batom Como eu falei pra vocês Tem muito tempo que eu não compro um batom novo Muito mesmo Então eu vou usar um aqui antigo meu Que eu gosto muito Que é um da Latica Esse é o cor número 32 Ele é lindão Da Latica Eu achei que ia combinar Coisa de voz Ó Lindo, né? E os cheiros dos batons de Latica São inconfundidos Pronto, gente Esse é assim que fica o nosso tutorial de hoje Vou dar uma última borrifada aqui Da... Do Soft Touch Final Touch Da Rino D Amo Amo so E é assim que fica o nosso tutorial de hoje Na verdade foi um tutorial mais simples Uma coisa mais de boa Porque eu queria realmente testar os produtos com vocês O... A única ressalva que eu tenho De tudo que eu adquiri ultimamente É o pó de Renata Eu acho que eu preciso testar mais Eu preciso entender qual é a quantidade ideal De... Pra usar ele Pra que eu não haja esse craquelamento Porque as áreas que ele secou Ele deixou bem lisinho Mas eu tive esse problema de craquelamento aqui Que eu não gosto E eu faço de tudo pra que isso não aconteça Então eu vou usar ele mais vezes Porque pode ser que eu também tenha errado na mão Ou foi a primeira vez que eu usei ele Mas de... No geral Eu gostei de absolutamente tudo Eu vou deixar aqui na tela O endereço do Studio M Se vocês quiserem comprar lá Os preços são realmente muito bons Tem muito mais maquiagem Não é... O Studio M na verdade Ele é um estúdio barra salão Barra lojinha Então é muito legal É muito completo É da minha amiga Do meu coração Lari Ferrari Amiga, beijo Te amo Obrigada por toda ajuda Por todo apoio de sempre Eu quero muito Vocês vão lá Vocês conheçam Mas de verdade Falando pra quem não mora em Salvador Que não pode ir lá Eu gostei muito Do resultado desses produtinhos Que eu adquiri Ultimamente Tá? Então corra atrás deles aí na sua cidade Então é isso Beijo e fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau